Bem galera, olha só onde eu estou hoje aqui, aqui é Irani com você sempre aqui no Garopaba SC Notícias, mostrando Garopaba em outro ângulo, olha só que coisa linda aqui de cima, olhem a cor do mar, uma cor linda demais aqui, a gente está aqui quase que no alto do Morro da Silveira, trazendo essa imagem fantástica aqui de cima, a gente olha aqui e vê a cidade lá embaixo, a igreja aqui no centro histórico, as embarcações ali dos nossos pescadores, é simplesmente demais aqui, a gente está aqui se ajeitando aqui no meio do mato para trazer a melhor imagem para vocês, porque vale a pena olhar Garopaba nesse ângulo aqui, eu particularmente ainda não tinha vindo aqui nesse local fazer imagens de Garopaba, mas olhem só que coisa mais linda, simplesmente fantástico, a gente percebe a olho nu, que tem bastante movimento na praia, mas também com essa cor do mar, sem vento, mar lisinho, água transparente, é simplesmente demais. Está aí, essa é a nossa Garopaba, Garopaba sua linda, quero mandar um abraço a todos vocês aí que estão conosco aqui no nosso canal, gratidão a todos vocês, valeu!